tvvs.es diversidade no youtube quero convidar você curtiu os nossos vídeos é fazer compartilhamento com seus grupos pessoas suas amizades redes sociais para que o youtube também distribua para mais pessoas mas não esqueça deixa o joinha então credibiliza muito o nosso trabalho e atenção criadores de gato pecuaristas de venturosa e de toda a nossa região do dia primeiro ao dia trinta de novembro de dois mil e vinte e três tem campanha de vacinação contra a febre afetosa não esqueçam vacinem os seus rebanhos se você é de venturosa procure adagro no prédio da secretaria municipal de agricultura na cidade de venturosa ao lado do fórum se você é de outros municípios vai procurar adagro do seu município da sua cidade tem campanha de vacinação contra a febre afetosa do dia primeiro a trinta de novembro de dois mil e vinte e três governo do estado de pernambuco e aí e aí